Olá, eu sou a Thais Olato e neste vídeo veremos os desdobramentos relacionados à conclusão do período de estágio probatório. Bom, ao final do período de estágio probatório, o resultado obtido pode ser a aquisição da estabilidade pelo servidor ou o seu desligamento da administração pública. No caso de cumprimento satisfatório desse período, é publicado o ato confirmando a permanência do servidor no serviço público. No entanto, quando o cumprimento do estágio probatório é insatisfatório, é proposta a exoneração do servidor em questão. É preciso lembrar que a proposta de exoneração não deve ser arbitrária nem imotivada. Devem ser indicados fatos reais que comprovem a inaptidão ou insuficiência de desempenho que justifiquem a exoneração. Não haverá necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar, já que a exoneração não é uma punição como é a demissão. No entanto, antes, é necessário garantir ao servidor o direito de defesa. É importante observar ainda que, de acordo com alguns juristas, a administração pode demitir o servidor antes mesmo do término do período do estágio probatório. Para tanto, é necessário que seja comprovada a infração que tenha como pena demissão, após o transcurso de processo administrativo disciplinar correspondente. Muita gente ainda acha que a aquisição da estabilidade significa que o servidor, após o término do estágio probatório e aprovação para o cargo que ocupa, não poderá ser exonerado, pois adquiriu o direito de permanecer no serviço público até a sua aposentadoria. Longe disso, a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, trouxe quatro situações nas quais o servidor pode ser desligado. A primeira situação, descrita no inciso I, é decorrente de decisão judicial. A segunda situação, a do inciso II, ocorre, por exemplo, se for constatada uma falta grave, cuja pena seja a demissão. Nesse caso, será aberto processo administrativo disciplinar para analisar o fato, podendo resultar na demissão do servidor se comprovada a falta. No entanto, é importante destacar que sempre se deve assegurar ao servidor o direito ao contraditório e a ampla defesa. O inciso III traz a seguinte situação. A perda do cargo do servidor estável em virtude de ineficiência no seu desempenho. A avaliação periódica de desempenho citada no inciso III está diretamente vinculada ao princípio da eficiência, o qual foi incluído na Constituição por meio desta mesma emenda. Assim, desde 1998, é possível que mesmo o servidor estável que cumpriu satisfatoriamente o estágio probatório seja desligado do serviço público se o seu desempenho posterior for avaliado como insatisfatório. E atenção! Você não deve confundir a avaliação especial de desempenho para fins de estágio probatório com a avaliação periódica de desempenho. Embora os dois instrumentos em questão tenham o propósito de avaliar a performance do servidor no trabalho, a avaliação periódica de desempenho é realizada após o período de estágio probatório. Trata-se de uma avaliação frequente do desempenho do servidor estável que se fundamenta no princípio da eficiência da administração pública. A função da avaliação especial de desempenho é outra, avaliar a aptidão ou inaptidão do servidor ao serviço público e ocorre durante o período de estágio probatório. Por fim, a quarta situação para o desligamento do servidor após o cumprimento do estágio probatório está prevista no artigo 169 da Constituição Federal e trata-se da perda do cargo do servidor estável para adequação ao limite de despesas com pessoal, ou seja, para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os limites para gasto com pessoal estão definidos no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, isso somente será utilizado em circunstâncias extremas, no caso de haver um descontrole das contas públicas e quando outras medidas de contenção já tiverem sido utilizadas. De qualquer modo, a administração pública deve se precaver para evitar que situações como essa aconteçam. Enfim, a boa atuação do servidor público está diretamente relacionada ao término do estágio probatório e à permanência do mesmo no cargo, mas a conquista da estabilidade não exclui a possibilidade de desligamento. Bom, espero que você tenha aproveitado todas as informações transmitidas aqui. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto